Senhoras e senhores deputados, a Petrobras é um dos orgulhos nacionais, é uma das mais importantes marcas no País e no exterior. É um emblema que representa em si e representa por si toda uma história de lutas, de afirmação, de superação, de conquistas. Por décadas têm sido sinônimo de excelência, de competência, de capacidade tecnológica e de sucesso. Desde sempre é tema recorrente nesta Casa e assunto do mais absoluto interesse da nação. Neste momento, ocupa muito do espaço dos nossos principais debates e desta vez não pela sua pujança, mas pelas informações que vieram a público envolvendo transações comerciais, como por exemplo a compra da refinaria em Passadena. E vou me deter, deputado Simplício, a este caso específico. A refinaria, negociada anteriormente em 42,5 milhões de dólares, custou a Petrobras finalmente 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A senhora Graça Foster, presidente da Petrobras, que é uma das executivas mais brilhantes do nosso País, do mais alto gabarito e preparo, quando esteve aqui recentemente no Congresso Nacional, sendo ouvida pelos senhores senadores e senhores deputados, admitiu que a compra da refinaria de Passadena não foi um bom negócio. Eu preciso necessariamente lembrar às senhoras deputadas, aos senhores deputados, que no Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou a transação à época, estavam nomes que nos impõem respeito pelas suas biografias e pelo seu indiscutível discernimento. Esse Conselho de Notáveis aprovou essa transação comercial, respaldado em análises de relatórios. Vejam, senhoras e senhores, a conta não fecha e, para mim, ela é absolutamente incompreensível. Temos aí uma constatação clara e indigesta. A Petrobras amargou grandes prejuízos com esta negociação. Vamos partir do pressuposto de que não estamos falando de um caso que envolva corrupção. Então estamos falando minimamente de um negócio mal feito, envolvendo recursos públicos. Daí entra o papel desta Casa, um importante papel, um papel constitucional. Daí a importância de uma CPI para investigar esta operação e lançar luz, trazer esclarecimentos sobre esses fatos. Tenho a lamentar o possível e provável uso político dessa CPI, onde seguramente haverá um esforço para transformá-la num palanque eleitoral. Mas tenho a lamentar e lamentar muito mais, senhor presidente, o esforço político para que ela não se viabilizasse. Mais uma vez, o Legislativo judicializou um tema que deveria ser decidido no seu intramuros. E o STF se posicionou, através da ministra Rosa Weber, determinando que seja instalada a CPI exclusiva, sem a contaminação de outros temas. Acredito ser de interesse da presidenta Dilma, pelas posturas mantidas desde o início do seu mandato até agora, que a verdade seja estabelecida. Eu não tenho a menor dúvida de que esclarecer esse assunto seja o interesse absoluto da sociedade brasileira. Assinei, senhor presidente, a CPI da Petrobras, juntamente com os meus pares da bancada do Partido Verde, na Câmara dos Deputados. Queremos a devida apuração e que ela seja feita com responsabilidade, com a responsabilidade e o respeito que o nosso país merece. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, que Deus abençoe o Brasil.